E aí galera, tudo bom? Beleza? Olha eu aqui de novo, voltei para encher a paciência de vocês O primeiro vídeo do canal que eu gravei, eu falei um pouco resumido, fiz um brainstorm, uma ideia geral do que vai ser o canal De como será, o que vocês podem esperar de nós, do canal, tá bom? Fiz um bem resumo para não ficar muito longo, então eu vou dividindo aos poucos, falando aos poucos em cada vídeo, falando um pouco sobre o canal E vocês também podem me fazer perguntas, me dar sugestão, fazer crítica, podem falar o que vocês quiserem Pode mandar por e-mail, eu criei um e-mail exclusivo só para contato com vocês, porque eu não vou estar respondendo nos comentários Tá bom pessoal? Não vou estar respondendo nos comentários, a não ser que seja realmente extremamente importante Que algo que não dá para esperar, aí eu respondo nos comentários Mas geral eu vou estar respondendo só nesse e-mail, o e-mail que eu dei no vídeo anterior e eu vou dar agora também Se você quiser entrar em contato comigo, assista até o final do vídeo que você vai ver o e-mail que eu vou te dar Tá bom? Então vamos lá Esse vídeo, esse segundo vídeo, ele tem um objetivo para te dizer, para deixar claro aqui para o pessoal As regras É, nós vamos ter umas regrinhas Regrinha básica, entendeu? Para manter o bom funcionamento do canal Manter o controle de qualidade E o respeito entre os usuários Entre todos os que assistem o nosso canal Então eu vou estar controlando, pessoal, os comentários Não ter que passar por uma aprovação Tá ok? Porque, para evitar, né, uma pessoa ficar maltratando, xingando a outra, brigando O que mais dá, infelizmente, o que mais dá nesses comentários, não só de YouTube, mas de tudo De notícia, todos os comentários que eu vejo na internet por aí e fora Tanto brasileiro, quanto americano, quanto de outros idiomas, de outros países É briga, é discussão, é um xingando, ofendendo o outro Então vai ter esse controle de qualidade, de comentários Só para manter a ordem, manter a ordem na casa Tá bom? Então, espero que todos colaborem, todos contribuam para o crescimento do canal Porque o canal crescendo, vocês mantendo a ordem, o canal crescendo Quem tem mais a ganhar agora de início é vocês Depois, com o tempo, quando eu tiver muitas visualizações Com muitos seguidores Aí, quem sabe, para mim também vai estar compensando Pelo fato do YouTube ter uma parceria comigo Mas agora de início, não estou ganhando nada com isso Eu tenho muito para crescer ainda Eu tenho muito para melhorar Eu sei disso, mas eu estou fazendo o meu melhor Que eu posso agora, ok? E com o passar do tempo, a gente vai investindo Já investi uma grana legal agora no início E eu vou continuar investindo aos poucos daqui para frente Conforme eu vou vendo as deficiências Então, vamos lá Aprovação de comentários, o e-mail exclusivo que eu já falei E o controle de qualidade de vocês Eu vou estar controlando o comentário de vocês E também vou estar controlando, mantendo o controle de qualidade pessoal Comigo também, tá bom? Porque eu sou humano, eu não sou perfeito Às vezes também quando eu me irrito Quando eu vejo algo que não está certo Que me dá aquela indignação Às vezes eu falo uma coisa que não devia ter falado Sai uma palavra que não devia ter falado, entendeu? Então eu vou ter que me controlar também com isso Mas, às vezes, ali no auge da filmagem Eu vou acabar soltando uma palavra para o outro Então eu vou estar controlando isso também Às vezes quando eu sair E eu já saiu e eu não vou ficar cortando o vídeo Porque eu quero deixar o máximo original possível Então eu não vou estar cortando Porque às vezes as pessoas podem pensar Pô, mas aconteceu alguma coisa que ele cortou Que ele não quer mostrar Eu vou mostrar Porém, o áudio eu vou editar a palavra Com um bip de censura Tá? Vai ser esse bip aqui Escuta, ó Viu? Vai ser esse bip Eu vou estar censurando com esse barulho E... Para poder manter a ordem Porque... Apesar do canal ser público Entendeu? Do canal ser aberto a todos Vocês que estão assistindo É privado É meu Eu que criei Eu que mantenho Eu que estou fazendo Trabalhando com ele Mas é para vocês Então tem famílias Tem crianças Tem gente que assiste o YouTube Tem de todas as faixas E nosso canal é... É... Classificação livre Então eu vou estar controlando isso Tá bom? Só para manter Essa... Manter a ordem aqui Do lado de vocês E do meu lado também Eu vou estar criando... Editando mais uns vídeos aqui Que já foram gravados Enquanto isso eu vou pôr isso para vocês Para... Com as nossas regras básicas Tá bom? Pessoal Contato comigo É... Sugestões Críticas Dúvidas Qualquer coisa que vocês puderem perguntar Me mandem um e-mail Que eu vou respondendo Na medida do possível Eu já estou recebendo e-mails Eu estou respondendo um por um Conforme eu posso Então mandem aí para mim O e-mail de contato é Contato America Uncut Arroba Gmail.com Contato America Uncut Arroba Gmail.com Tá aqui anotado E a gente se vê no próximo vídeo Abraço Até mais